Vai, 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 vai Prostrado aos pés de Jesus, rogou-lhe Dizendo mestre, entre em minha casa É uma filha única, que está quase a morrer Já não sei o que fazer, meu mestre Me ajuda, por misericórdia Entra em minha casa E de repente chega alguém e diz Não incomodes mais o mestre Sua filha já morreu A esperança se perdeu Desista Deixe o mestre seguir seu caminho Aceite o fato, volte para casa Sozinho Mas de repente a voz de Jesus Tão meiga e suave Diz Ei, não tem mais Creia somente Vou entrar na sua casa e fazer um milagre Levanta, menino Que não fez a medicina, agora eu vou fazer Não tenho limites no céu e na terra A fórmula da vida só eu posso ter Levanta, menino Levanta, menino Levanta, agora Por outras instintas pelo rei da glória Adomou pela mão e fez pulsar de novo O seu coração Milagres Deus vai fazer Milagres vão acontecer Milagres, milagres Levanta, menino Levanta, menino Que não fez a medicina, agora eu vou fazer Não tenho limites no céu e na terra A fórmula da vida só eu posso ter Levanta, menino Levanta, menino Levanta, agora Por outras instintas pelo rei da glória Adomou pela mão e fez pulsar de novo O seu coração Milagres 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 Deus vai fazer Deus vai fazer Amém.